ZOMBIE APOCALYPSE Música 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 Fala ai galera Aqui é o Felipe Com o Episódio 4 de Cincy Vamos ficar aqui no Porto de Recife Galera Último Episódio Se você não viu Sei lá Música 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 Bom tem muita gente reclamando Que não tem água galera Mas eu coloquei Bastante nas cais Música Música Então agora não tem como reclamar Música Música Bom eu vou por uma precacia de policia nova De alegria E cá tem 5 policiais Para não ser aonde eu vou Policia é muito móvel Mas é o que qualquer espaço tem Então eu acho que eu vou Policia é muito móvel Mas é o que qualquer espaço tem Desculpando Se isto Ok enjoying Nove Vai atirar uma nova telecassete, polícia. Vai, Patrins. Isso é uma luta. Vai, Patrins. Vai, Patrins. Vai, Patrins. Vai, Patrins. Vai, Patrins. Vão, galera. É o que eu quero saber que tudo vai ficar. Não. Eu vou crescer mais comércios. Não. Pela Cremio. Vamos. Estamos. Vamos. 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 Eu comecei sempre A CIDADE NO BRASIL 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 ONURA A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.